fala galera dos irmãos por casa trazendo aqui mais um carro para vocês vocês pediram né esse aqui como vocês vai falar mas já tem um fusquinha 72 no canal tal vermelho vermelho montana que é nome dessa cor mas galera tem um realmente tem um vídeo no canal no 72 é só que ele é 1.300 aqui é 1.500 galera então ficou matado né nos mil o ano 72 tem 1.300 e 1.500 os dois da mesma cor né os dois muito bem arrumado né um carro ótimo é para futuras restaurações serve de muita base né então realmente quando eu vi esse carro quis filmar demorou para gente conseguir filmar ele né tivemos alguns imprevistos para essa pandemia também mas tá aí agora vamos começar a falar dessa joia aqui é um 72 2 cor vermelho montana motor 1.500 primeiramente que que diferencia do 1.500 o 1.300 parte da frente primeiro 1.300 não tem esse friso central certo os piscas aqui é da cor do carro certo aqui já é cromado certo o friso que mais aqui que eu posso tá falando da frente só da frente a todos são só um só um retrovisor certo fusca descendo só um retrovisor só do lado lado esquerdo caso primeiramente vamos começar aqui pela frente aqui faróis originais né é o último ano 72 é o último ano farol olho de boi que esse farol grandão é o paralama deixa o carro assim é mais estiloso né para mim é o o farol mais bonito que em 73 já fica para cima assim e deixa tira o ar né deixou um ar mais novo né mas tiro o ar é mais antigo mais bonito para-choque também original notem o cromo se eu não me engano se eu não me engano o 72 1.300 não tem essa fitinha você quer só com 1500 se eu não me engano certo lateralmente que que mudava do 1.300 1.500 1.500 tem esse friso é da soleira né do estribo certo tem os friso entre as janelas esses frisos aqui e ali também o 1.300 já não tem certo e olha para vocês verem quanto que esse carro é novo vidros volkswagen quebra vento ali também volkswagen olha que forração forração dessa aqui é preta né vermelho interior é preto aqui é um vinil né aqui é um jacarandá né exclusiva também dos 1.500 nos 1.300 era só o um vinil aqui não tinha esse jacarandá certo tem um puxador aqui né um guarda-objetos né maçanetinha original e olha aqui os quebra-vento aqui a gente mostra o quebra-vento também original pegou os bancos que que mudou dos bancos do 1.500 para 1.300 o 1.300 aqui ele é todo liso é esse vinil mas ele é liso aqui você pode ver que ele é um vinil ele é gomadinho tá vendo esses gomos aqui ó isso aqui é só do 1.500 o 1.300 não tem você pode ver que é todo o banco desde de baixo até em cima certo e aqui dentro temos é jacarandá também só vindo 1.500 certo painel dele aqui rádio original motor rádio funciona certo o painel tá muito novo galera muito 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 novo emplema de são pernado os carros de luxo vinha carrapatinho carpete carrapatinho carro muito novo galera e aqui em cima aqui no teto temos o fação bolinha né original quebra-vento em os porta-sol branco gelo né guardo branco a luzinha de teto a parte de trás temos temos o banco né no mesmo padronagem da frente né um tom mais bonito aqui embaixo temos divisórias né os olhos entre a bateria e o banco né detalhe mostrar isso aqui não sei se dá pra pegar mas acima da volkswagen os cintos volkswagen todos são volkswagen todos são volkswagen galera atrás segue o mesmo padronagem da frente né dos tecidos de porta esforço porta vem o jacarandá cinzeiro certo aqui vem o carrapatinho o chiqueirinho na mesma no mesmo tom tonalidade e espessura que dá do carrapato na frente né aqui atrás lanterna né que é diferente do do fusca 1300 é aquelas bicolor né é o que mais emblema que é 1500 até 72 ele vem só com essas duas entradinhas aqui 73 esse aqui fica um pouco menor fica mais no meio duas assim e uma de cá e outra de cá né a tampa muda nas versões 1500 né as versões mais caras que no 1300 normal é fechado né então é uma mudança também os 1300 todas são fechadas 1500 1600 são abertas 72 é com essas aberturas maiores né e 73 são maiores são abertas só que quatro né duas de cada lado uma aqui outra aqui outra aqui e outra ali né 1300 também não tem esse friso 1500 já tem o que mais olha que para-choque zero galera 000 escapamento carro aqui de Goiânia mesmo olha esse motor quanto tá bonito filtro filtro de ar carro muito muito bem restaurado muito bem acabado carro muito original bom galera a chave aqui do fusquinha original vamos dar uma partida nela aqui vamos ver que eu dou com de fazer só com a mão né galera é meio difícil olha que ronquinho galera olha que macho lento olha que macho lento no as calhotas também mudam né que é é do 1500 são essas aí igual da variante né e dos 72 mil e de 300 são aquelas grandona ainda da linha 69 friso ó Volkswagen Volkswagen carro muito completo galera deixa eu abrir porta-mala dele aqui pneus carro muito zero ó olha o vermelho montando aí para quem quer base de tonalização quanto a zero é elétrica o tapinha Volkswagen carro muito novo galera então galera se você gostou do vídeo deixa nos comentários se inscreva compartilha o que você achou desse carro também é serve aí né matamos dois já 272 né da mesmo ponto 1300 1500 é bom que questão de aprendizagem quem quiser restaurar também já tem base é os dois da mesmo tom não tem mudança de tonalidade se inscreva compartilhe e fique com Deus e aí